E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Just Cause 3, jovens sim! E hoje é o seguinte, quando eu peguei o jogo, né, eu já peguei faz uma semaninha aí, eu abri o mapa e aí tem essa ilha aqui no cantinho, ó. Hoje é dia 28, tá? Agora é de manhã, ninguém postou vídeo de Just Cause, então eu não sei se eu vou ser o primeiro do planeta ou não, tá? Se não for, desculpem. É o seguinte, a gente começa mais ou menos aqui e tem essa ilha, mano, olha onde essa ilha fica. Sério, olha o resto do mundo, ela é excluída da porra do mundo inteiro, né, tem esse outro continente ali, deve ter alguma coisa depois mais perto do final do jogo. Ah cara, tem essa ilha secreta aqui, a ilha BUM! E eu falei, mano, eu vou ter que ir lá explorar essa bagaça e vocês vão comigo, se tiver alguma coisa legal, da hora, descobri. Se não tiver nada legal, da hora, você não perde seu tempo indo aí. Olha, a princípio, olhando de cima aqui, é uma ilha normal, parece que tem umas ruínas, né? Vamos, vamos, vamos explorar aqui a procura dos easter eggs, caçando easter eggs, eu tô ligado que eu recebi no e-mail que o Just Cause tá cheio de easter eggs. Tem uma moto ali, é a impressão minha? Tem um carrinho aqui, esse carrinho aqui é da minha galera, se não me engano. Bom, vamos pousar esse helicóptero aqui. Ele ficou planado, aí pousou. Vamos pegar esse carrinho que tá por aqui, e vamos explorar de carro, então, essa bagaça. Nossa, a pessoa que depois meu helicóptero soma, eu não consigo mais voltar, vai ser engraçado, né? Mas beleza, então pegamos um carrinho aqui da galera, dos rebeldes, e vamos explorando. Aparentemente são umas ruínas mesmo, né? Por que eu tô recebendo aquilo ali? Bom, vamos ainda me... Eita, cruzão, já deu merda já aqui, ó. Ah! Cacete. Eita, caceta, vamos lá. Eita, peraí, jovens. Beleza, tamo de volta aqui. Ahn... Por enquanto nada na ilha. Na ilha Boom. Por que será que é a ilha Boom? Eu não sei. Talvez tenha alguma coisa na história que eu ainda não liberei e tal. Eu não sei, não sei de verdade, assim. Mas aparentemente não tem nada. Eu não tô vendo easter egg. Não tô vendo... Ó, ali tem uma cidade destruída, e aqui em cima... Tem a marcação da ilha Boom. Eu oficialmente tô indo pelo lado errado. Então vamos pra cima aqui, ó. Tem uma seta me levando mais ou menos pra onde eu deveria ir. Ou não. Não, é ali o ponto central. Vamos subir aqui. Esse aqui é o ponto de marcação da ilha Boom, velho. Esse ponto aqui, ó. Que... Ai, carrinho, não. Meu Deus do céu, volta o carro. Voltou. Isso, garoto. Como é bom ter um gancho foda, viu? Ai. Bom, beleza. Esse é o ponto de marcação da ilha, tá? Então quando você marca o radar, ela vem pra cá. Pô, eu só ouvi o carrinho, mas na real eu vou bem mais rápido se eu for voando. Então vambora, vai. Vamos, vamos, voande. Vamos, voande. Ai, aqui tem mais algumas coisas. Mano, mas caraca, velho. A impressão mesmo não tem porra nenhuma na ilha. Cara, por enquanto... Eu acho que em algum momento o jogo, ela vai ser importante, né? A gente vê que tem várias paradas pra tretar e tal. Mas por enquanto não tem nada. É, eu sinto que eu estou gastando o meu precioso tempo aqui nessa ilha. É, oficialmente eu estou gastando o meu tempo aqui a troco de bosta nenhuma. Talvez, daqui um tempinho na campanha, isso aqui seja a nossa base, né? Alguma parada assim. Porque tem muita coisa aqui já dos rebeldes e tal, né? Tem carrinho pra todo lado. Ah, uma ilha bonita, né, jovens? Uma ilha bonita e deserta. Ah, eu gosto. Ó, que curva. Vai tirando, garoto. Tem uma outra ilhazinha menor aqui. Tem uma praia secreta aqui ao fundo. Malandro, oficialmente estou gastando meu tempo aqui, velho. A troco de nada. Acho que essa é a fita. Tem uma prainha aqui, pôs. É, não parece ter nada demais, né, jovens? Tem bastante pista, né? É uma ilha bonita, uma ilha bonita, uma ilha bonita. Ah, foda-se. O jogo inteiro é bonito, se for assim. Ó, tem um carrinho aqui. Vamos pegar ele, vai. Esse carro aqui é dos rebeldes. É dos rebeldes, não. É dos militares. Caralho, mano. E da hora que, tipo, a ilha está fantasma, tá ligado? A ilha está inabitada. Fantasma não é porque tem fantasma. A ilha não tem ninguém, velho. Pelo menos não é essa a altura do jogo, pelo menos. Ó, vai tirando a curva do carrito aqui. O que tem aqui? Uou! Sou muito drifteiro, rapaz. Me respeita. Sou o cara dos drifts. Ai! Melhor ideia que tive hoje. Solta. Oi, oita, caralho. Aqui, soltou. Beleza, fatiou. Cara, absolutamente é uma ilha inútil. É a ilha inútil do jogo. Pô, galera, a ilha é bonita. E talvez ela tenha easter eggs secretos que eu não estou achando. Mas, a princípio, não enxergo nada, Berg. Socorre, Berg. Porque não tem nada aqui. Gastei meu tempo vindo aqui mesmo. Ui, garoto. Eu quase me suicidei ainda ali. Vamos andando agora. Eu vou andando. Eu vou subir essa base. Então a gente vai ver o que tem nessa ilha aí que não é possível, velho. Não é possível o tamanho inutilidade nessa altura do jogo. Não sei. É porque, tipo, sei lá, tá ligado? Se for realmente para ela funcionar mais para frente, a gente vai limitar o acesso, tá ligado? Eu não estou sacando qual que é a dessa ilha aqui. Tem que ter alguma coisa. Não pode ser. Eu não estou conseguindo aceitar que não tem nada. Vou dar um tiro ali só para deixar emocionante. Olha só aqui, ó. Eles caem, ó. Eita, porra. Tomei. A hora que eu fui pular, o bagulho explodiu embaixo de mim. Mano, então, velho. Não tem nada, tio. Isso é real. Não tem bosta nenhuma. Vamos lá, vai. Wink switch. E vamos dar mais uma volta na ilha. Ai, cacete. Ai, ai. Vai, se solta aqui, puxa o ganchinho, dá uma descidinha. Aí, garoto. Vamos acompanhando aqui a trilha. Ó, tem vários lugares para arremessar carro. Tem várias paradas, mano. Oficialmente, não tem nada além disso. Na ilha. Pum, pum, pum. Se inscreva. Pum, pum, pum. Na ilha. É isso, manos. Ah, ele é feia. Ele não é feia. Ele é bonitona. É uma praia reservada, né. Ih, será que embaixo d'água tem alguma coisa? Vamos ver. Ó, que mergulho, rapaz. Mas não, não tem nada também. Não tem nada, jovens. Não tem nada. É oficialmente perder tempo vir aqui mesmo. Mas olha aí. Como eu sou um cara legal. Eu fiz vocês não perderem tempo. Eu perdi o meu tempo. Para mostrar para vocês um lugar que não tem nada. Olha que beleza. Perdi tempo mesmo, porque ela é longe para cacete. E agora eu vou perder mais tempo voltando, né. Ela é bonitona, mano. Se isso vale de alguma coisa, ela é bonita, ó. Beleza, jovens. Então é isso. Essa é a ilha. Bum, bum, bum. Se inscreva. A ilha que fica aqui no meio do nada. E não tem nada nela. Tá? Essa é a real. Ela tem um riozinho ali. E pá. Ela é bonita, pá. Nada demais, velho. Não gaste. Demorei uns 15 minutos de helicóptero para vir para cá. Talvez com o avião seja um pouco mais rápido. Mas a parada é que não tem nada de útil na ilha, velho. Ela só é bonitona. Talvez para você vir aqui e ficar brincando de morar na praia. Pelo menos no começo do jogo não tem nada, né. Com certeza mais para frente vai ter alguma coisa. Mas, velho. Early game. Não venha para cá. Porque é perda de tempo. Bom, galera. Então é sobrevoando esta bonita ilha inútil. Que a gente vai terminando mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando seu joinha, seu favorito. E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Just Cause antes do lançamento. É aqui no canal do Pacífico. Muito obrigado, gente. Um beijo no Popô. Até a próxima. E valeu. E valeu.